Momento de ficar mais bonito aqui no Upshop. É claro que a gente tá falando dessa loja muito bacana, que é a Ginza Cosméticos, onde você encontra todos os produtos pra você ficar muito mais bonito. Seja da linha de maquiagem, creme de hidratação, tudo, gente. Tudo pra melhorar a sua autoestima. E uma dica de maquiagem pra você. Quer deixar a maquiagem mais tempo no seu rosto? Passa ela com um pincel de boa qualidade que você encontra aqui. Passa por cima da maquiagem o pó compacto ou o pó solto, o famoso pó mineral. Vai durar muito mais tempo. São três endereços da Ginza Cosméticos pra você.